Boa tarde, iniciando a coletiva com o técnico Vinícius Bergantinho, Pedro Ascioli da Nova Rádio Jovem, perguntou, boa tarde Vinícius, qual a expectativa para o seu primeiro clássico no comando do CSA? Boa tarde Pedro, é uma expectativa de um jogo de muita competição, que a gente tem que demonstrar o que a gente quer desde o início do jogo, é um clássico, numa situação que a gente vem de uma boa classificação na Copa do Brasil, a gente buscou recuperar bem os atletas para esse jogo, a gente vem de uma sequência muito difícil, com vários jogos fora de casa, mas a gente tem que trabalhar para botar muita garra e sempre buscar a vitória. O Arna Oliveira do Timaço da Gazeta perguntou, Vinícius, qual a situação do William? Se ele estará disponível para esse jogo? E se você estudou o CRB, já que é o seu primeiro clássico aqui em Alagoas? A situação do William, ele sentiu um desconforto na coxa, o departamento do médico está fazendo um trabalho de dois, três períodos com ele, a gente aguarda ainda o posicionamento no decorrer do dia, até provavelmente antes do jogo, a gente espera poder contar com ele, e lógico, a gente estudou bastante, a equipe do CRB, todo o departamento de análise, os auxiliares técnicos juntamente comigo, para a gente traçar a melhor estratégia e buscar a vitória no clássico. O Arna também pergunta se na vitória da última quarta-feira pela Copa do Brasil, você encontrou uma forma de encarar o CRB nesse sábado? Olha, toda vitória, acho que todo jogo você consegue trazer coisas positivas, ainda mais uma vitória no contexto que foi o jogo, com uma logística difícil, com os atletas entendendo o contexto da partida, se adaptando às situações de cansaço, da viagem, do gramado, começa o jogo, a gente aquece com muito calor, o jogo depois com essa com chuva e depois abre o sol de novo, um campo pesado, um adversário que exigiu muito fisicamente da gente, então a gente traz principalmente esse espírito de lutar pela vitória, custe o que custar, então a gente espera trazer isso juntamente com a estratégia que a gente vai ter para o jogo, para que a gente consiga a vitória no clássico amanhã. O Arna também aqui pergunta se haverá uma marcação mais especial no Samu Ramon, já que ele é o principal goleador do rival. Olha, a gente tem que ter atenção, eu acredito que uma marcação individual não, a gente prioriza muita marcação por setor, mas obviamente, quando tem alguma situação de fundo dentro da área, a gente precisa sim ter essa atenção mais individual, que é um jogador que se posiciona bem, tem um histórico de gols, vem uma fase boa, a gente tem que saber defender não só essas questões do próprio Anselmo Ramon, mas outras situações ofensivas que a equipe do CRB tem. Professor, para finalizar, no lado emocional, qual foi a importância dessa vitória, dessa classificação na Copa do Brasil, até para a sequência na própria Copa do Nordeste e para esse jogo agora contra o CRB? Olha, foi muito importante, a gente sentiu muito a desclassificação no estadual, mas se a gente pegar os números, se não me engano, nos últimos sete jogos, a gente teve a derrota para o Fortaleza, uma equipe de Série A, de classificação para Libertadores, mas a equipe aí vem de três empates, três vitórias, então a gente vê um saldo positivo, principalmente depois do jogo contra a Aliança, a equipe vem, óbvio que vem tendo algumas baixas nos últimos tempos, para o último jogo a gente conseguiu já ter o Jean, o Tiaguinho, então a gente sentiu muito a desclassificação no estadual, ficou muito contente com o resultado que tivemos na Copa do Brasil e com certeza um resultado como esse, jogadores importantes voltando, a gente tem que ganhar força numa situação como essa, recuperar bem os atletas para ir forte no Clássico de amanhã. Muito obrigado, professor. Coletivo encerrado.